O mês de abril é marcado pelo Dia Internacional da Hemofilia, doença que atinge milhares de brasileiros. Ainda bebê, José Carlos teve os primeiros sinais de que havia algo errado em seu organismo. E aí eu comecei a me machucar e essas machucadoras começaram a gerar uma desconfiança de que não era normal. O diagnóstico veio logo em seguida e há 52 anos, José Carlos convive com a hemofilia. Tiveram outros casos de parentes também que tiveram problemas de sangramento e alguns chegaram até a óbito. Então, aí houve uma correlação de que poderia ser histórica. Provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue, A hemofilia é considerada uma doença rara. O paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento. E sem o tratamento adequado, a vida fica em constante perigo. A hemofilia aparece quase que exclusivamente em homens, apesar de ser uma doença transmitida pelo cromossomo X da mãe. Ou seja, as mulheres podem ser portadoras da condição, mas não costumam desenvolver a doença. Em cerca de 30% dos casos, o hemofílico não tem outro parente na família com a doença. Até 2021, o Ministério da Saúde tinha cadastrado 13.337 pacientes com hemofilia do tipo A ou B no Brasil. Segundo a Federação Mundial de Hemofilia, essa é a quarta maior população de pacientes com a condição no mundo. O remédio e todo o tratamento que o hemofílico precisa são fornecidos de graça pelo SUS. É o que garante qualidade de vida para o José Carlos. A gente não pode dizer que só a medicação é o tratamento, então a gente precisa de fisioterapeutas especializados, ortopedistas especializados e outros profissionais, uma equipe multidisciplinar. Em Brasília, o Hemocentro é o responsável pelo tratamento de doenças hemorrágicas, como a hemofilia. A unidade atende 274 pacientes do Distrito Federal e do entorno. O diagnóstico é elaborado e o médico especialista, que é o hematologista, vai então fazer o cadastro desse paciente no Hemovida Web do Ministério da Saúde e Coagulopatias. E aí, então, os medicamentos necessários para o atendimento desse paciente serão encaminhados mediante esse cadastro para o nosso hemocentro.